E olha, a pandemia da Covid-19 tem gerado consequências para todos os setores da economia e apesar do bom ritmo de recuperação que vem evidenciando a força da agropecuária, impactos também foram registrados entre as populações rurais. Uma pesquisa foi realizada pela Indagro para avaliar essa realidade e o responsável pelo estudo, o assessor de planejamento da Indagro, a Dilson Cavalcante, está conectado com a gente via Skype. Muito bom dia, bem-vindo ao Balanço Geral Manhã da TV Atalaia, TV de todos os sergipanos. Nós estamos debatendo, discutindo nos últimos dias bastante os impactos da Covid-19 em diversos setores. A sociedade passa, todos nós passamos por um momento de adaptação e de expectativa em relação à vacinação. Quais foram os principais impactos nessas populações rurais segundo esse estudo realizado? Bom dia. Bom dia, Camires. Bom dia aos espectadores da TV. Estou à sua disposição. Conta pra gente quais foram os principais impactos detectados nessas populações rurais com a pandemia da Covid-19. A Indagro realizou esse levantamento no período de agosto e setembro do ano passado e identificou que apenas 13% dos entrevistados, na época 630 agricultores, entre agricultores e agricultoras, tiveram algum parente que sofreu ou foi infectado pela pandemia. Um percentual relativamente baixo, evidenciando que as orientações e recomendações, tanto do governo como as prevenções pessoais dos entrevistados, dos agricultores, curtiram efeito, reduzindo a proliferação da pandemia entre esse grupo de pessoas entrevistadas. Então, não houve uma infecção grave nesses produtores? De quais cidades, de quais municípios? Foram 51 municípios, o levantamento foi realizado de 51 municípios, num total de 324 comunidades e 630 produtores, representando um percentual de 1% do público cadastrado e assistido pela Indagro desses 51 municípios. Esse público é constituído por cerca de 68% de produtores entre na faixa de 20 a 40 e 49 anos, representando relativamente jovem e adulto. E eles tiveram uma participação assim, houve alguns impactos em relação à produção, mas não foi tão significativo. O problema nosso que ocorreu foi com relação à comercialização dos seus produtos. Divido aqui naquele período, as feiras livres foram interditadas, houve uma série de restrições, e esse pessoal passou a comercializar seus produtos na própria propriedade, através de intermediários, e devido à dificuldade de acesso às feiras livres. Disso aí ocorreu o impacto também no preço desses produtos, o que ocorreu um relativamente, relativo aumento dos produtos principais, produtos da agricultura familiar. Mas em termos de redução de produção, não houve a redução da produção, houve uma dificuldade na comercialização. O arroz, a gente acompanhou durante todo o ano passado, não somente aqui em Sergipe, mas também em todo o Brasil, que houve uma queda na produção e também um aumento no preço, consequentemente. Alguns produtores estavam desanimados por conta da dificuldade dessa comercialização com a suspensão das feiras livres. E agora, como é que está a situação? A situação está mais normalizada. Houve realmente esse aumento de preço no arroz, mas basicamente a produção, o comércio do arroz em Sergipe, em Aracaju, a maior parte desse produto vem de outros estados, mas a produção em Sergipe, a produção de arroz em Sergipe, não foi afetada tão seriamente quanto em outros estados. Adilson, eu quero agradecer a sua participação, a sua contribuição aqui no Balanço Geral Manhã, com essas informações, a gente torce aí para esse trabalho desses produtores, que é tão importante para a gente, esses produtos que são carinhosamente cultivados no interior do Estado e que chegam à nossa mesa, que eles continuem então com saúde e que as feiras continuem aí funcionando para que eles consigam se manter. Muito obrigada, viu? Bom dia. Obrigado também e bom dia. Obrigado.